Como colocar bordas pretas ou barras pretas, não sei como que você chama Basicamente assim Você quer saber como que eu fiz isso? Então hoje nesse vídeo eu vou te ensinar passo a passo como que você faz isso de forma fácil, rápido, prático, muito fácil, muito simples Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que eu vou te ajudar bastante Com certeza sua edição vai ficar muito mais profissional e muito mais legal, eu acho, tá? Então bora logo pra tela do nosso computador sem mais enrolação É isso rapaziada, tamo junto e bora Bom, é o seguinte, basicamente nesse vídeo eu vou te ensinar duas formas de você fazer isso Tem a forma mais fácil, que você vai ter que baixar o negocinho Tem a forma que é um pouquinho mais fácil também, só que você não precisa baixar nada Bom, vamos começar a forma que você tem que baixar, que na minha opinião é a melhor Basicamente, aqui no link da descrição eu vou deixar um link pra você acessar esse site aqui, tá? Bom, o link aqui da descrição, basicamente você vai clicar nele e você vai cair exatamente nesse site aqui, ó Não tem adfly nem nada, você não vai ficar pulando anúncio Você vai direto Eu odeio esses negócios, eu sei que vocês odeiam Bom, você vai cair aqui no site da Mediafire e você vai baixar esse arquivo aqui, ó Letterbox É basicamente essas barras pretas, as imagens, png Você vai clicar aqui em download e ele já vai começar a baixar aqui Não vou baixar porque eu já tenho aqui baixado Aí você vai exatamente lá na pasta que você baixou Caso é o download aqui no nosso caso Basicamente é esse arquivo aqui, ó Letterbox Você dá um botão direito e você extrai Depois que você extrai, basicamente ele vai abrir essa pastinha aqui, ó Letterbox Aqui nessa pastinha tem a pasta de Full HD e de HD Comenta que você usa Full HD porque é a melhor qualidade Bom, tá vendo aqui? São vários padrões de Letterbox que você pode usar É o mais grosso, o mais fino, do jeito que você quiser Então não tem como Bom, aí é basicamente isso aqui Aí a gente vai fechar agora e a gente vai lá no nosso Sunvega, beleza? Bom, agora eu quero que você coloque seus vídeos que você estiver editando Alguma parte que você queira colocar esse efeito Vou pegar um vídeo de exemplo aqui, como sempre Bom, é exatamente esse vídeo aqui, ó Bom, vamos cortar essa parte porque a gente quer colocar exatamente a borda nessa partezinha aqui, ó Show! Essa partezinha que a gente quer mesmo Bom, é o seguinte, o que você vai fazer? Você vai lá no Import Media, você vai exatamente naquela pasta que a gente acabou de baixar Letterbox E você vai escolher o Full HD ou HD, depende do que você queira Bom, exatamente, vamos pegar aqui um tradicional, que é basicamente isso aqui, ó Bom, vai dar dois cliques E ele já é uma imagem PNG Porque é só você colocar e ele já fica pronto Aí você vai colocar em cima da parte que você quer Você vai inserir uma vídeo track e você vai colocar em cima Pronto, gente, já ficou Tá vendo lá? Agora só como ficou Pega, vocês estão renderizando só uma parte Só que assim, galera, eu não gosto de usar esse efeito Tem uma animação ali, sei lá Sabe, eu gosto de animação Como que a gente pode fazer a animação? Você viu que tem vários formatos, tá? A gente vai até colocar um formato diferente aqui Pra vocês verem que também é a mesma coisa Bom, vamos colocar esse E vamos colocar esse mais fino E esse aqui mais fino, beleza Vamos dar um abrir Bom, a gente vai apagar esse aqui E a gente vai colocar esse aqui de exemplo agora É a mesma coisa, tá vendo, gente? Ele fica lá do lado Mas a galera gosta de usar esses aqui, né? Bom, tá lá, né? Um pouco mais fino e tudo mais Mas eu gosto que tenha uma animação Esse jeito que eu mostrei pra vocês O que vocês precisam fazer? Galera, é muito simples É só você vir aqui no Event Pong Crop E basicamente aqui, deixa eu dar uma arrastadinha aqui pro lado Pra vocês enxergar melhor Bom, aqui no primeiro aqui, ó Você pode ver que tem aqui os free frames Você vai deixar aqui no normal mesmo E você vai exatamente diminuir No caso, aumentar lá Tá vendo, ó? Ele sumiu Agora o que você vai fazer? Você arrasta um pouquinho assim, ó E você entra com o botão direito E coloca Restore Olha só como que vai ficar legal, ó Pega, vocês estão renderizando só uma parte Pega, vocês estão renderizando só uma parte Aí, galera, você pode fazer do jeito que você quer Vamos por um efeito mais longo Vamos arrastar um pouquinho pra cá Olha só Pega, vocês estão renderizando só uma parte Pô, você viu que legal? E assim, galera É só você fazer isso E pronto Aí pra sair é a mesma coisa Você vem aqui no finalzinho E você adiciona um free frame Adiciona um free frame aqui, ó Create, create frame E aqui você vai Basicamente você clica nesse aqui Copia ele Você vai aqui no final e aperta Ctrl V Pronto E vai ficar a mesma coisa Olha só Pega, vocês estão renderizando só uma parte Pô, você fez um vídeo de 10 minutos E por acaso, por algum motivo Seu vídeo renderizou só 2 Tá vendo só que legal? Então é bem fácil, tá, gente? Aqui são as mesmas coisas Aqui não importa Qualquer um que você fazer Vai ficar o mesmo efeito Bem legal Galera, antes de continuar com o vídeo Eu quero mostrar uma novidade aqui pra vocês Galera, esse aqui foi o tanto que eu ganhei Trabalhando um dia pela Hotmart Trabalhando em casa com o meu celular, tá, gente? Do dia 26, tá? Até o dia 27 Foram 320 reais Mas o melhor Trabalhando em casa Galera, você quer saber como eu saí do zero Até chegar nesses resultados? Bom, galera, esses aqui são os resultados de algumas pessoas Que aplicaram o mesmo método Que eu aplico todos os dias aqui pela internet E o melhor É totalmente gratuito aqui pros meus inscritos, beleza? Bom, galera, no primeiro link da descrição Eu vou deixar um link de um treinamento Totalmente gratuito, tá? Que vai te ensinar todo o passo a passo Mesmo que você seja totalmente iniciante Mesmo que você não tenha nem tempo pra começar, beleza? Então clica aqui no link abaixo Não perde essa oportunidade de mudar de vida não, beleza? Eu realmente não sei por quanto tempo Eu vou deixar esse treinamento de graça, tá? Bom, até hoje está totalmente gratuito Mas eu realmente não sei por quanto tempo Eu vou deixar de graça Então aproveita essa oportunidade Clica aqui no link da descrição E garanta sua vaga logo, beleza? Bom, gente, agora eu vou ensinar pra vocês A forma de você fazer isso Sem você baixar esses negocinhos que eu baixei Por algum motivo eu sei que você vai baixar Mas se você não quiser baixar Exatamente fazendo Sony Vegas Pra economizar tempo É bem simples também Você vai apagar essa imagem PNG A gente vai usar só isso aqui A gente vai usar exatamente Os efeitos FX que tem no próprio Vegas Bom, você vai cortar a parte que você quer Você vem aqui no efeito FX E a gente vai usar exatamente esse efeito X aqui, ó O cookie cutter Assim que fala, eu acho Você vai adicionar Você vai dar um ok Bom, você viu que ele ficou redondo A gente não quer redondo A gente quer um retângulo, por exemplo E assim, gente, é a mesma coisa Você pode escolher o que você quiser aqui, tá? Eu vou escolher o quadrado E aqui em repente X Você vai aumentar Bem no máximo, 10 Você viu que ele já ficou exatamente uma borda? Ou se você quiser colocar o outro lado Você vai aqui um H Pronto, aí vai ficar assim, do lado, beleza? Mas a gente vai usar o X Você vai aumentar E agora você vai aqui em Size E é aqui que você vai escolher exatamente o tamanho que você quer a borda Quanto mais você aumenta, mais ela some Quanto mais você diminui, quanto mais ela fecha Então, ó Aumentou assim, ó Assim que a gente quer E a gente pode colocar efeito Lembra dos efeitos? Então você vai aqui, ó No Animation Basicamente Vamos supor que você quer que ela suba Então você vai diminuir aqui, ó Bom, assim Pronto Aí você dá um pouquinho aqui Você vai lá e aumenta até aqui Olha só como vai ficar agora, galera Então na volta é a mesma coisa Eu vou escrever pra vocês Mas eu sei que vocês vão Vocês vão querer baixar Porque é muito mais fácil É só você pegar o PNG e colar E só fazer as configurações na live de pancropia Mas isso aqui é uma opção Que você também pode fazer Caso o seu computador esteja cheio de memória Não tenha nem memória Pra baixar esses arquivinhos de 5 MB Rapaz, aí Então esse foi o vídeo, mano Espero que vocês tenham gostado de coração Se você gostou, de verdade Eu vou ficar muito feliz mesmo Galera, se você não me segue lá Nas redes sociais Tá passando perdidão aqui Me segue lá É totalmente de graça Eu posto bastante coisa Na minha vida pessoal Posto bastante coisa no meu dia a dia Acho que você vai gostar Então você me segue lá É de graça, beleza? Também não esquece de acessar O primeiro link aqui da descrição Que é o meu treinamento gratuito Que eu te ensino passo a passo Te pego na mão Exatamente o que você precisa fazer Passo a passo Você sendo totalmente iniciante Pra você exatamente começar a trabalhar Em casa com o seu celular Com o seu computador Apenas usando o seu Em casa com o seu celular Com o seu computador Com acesso à internet, beleza? Então não esquece de acessar O primeiro link da descrição É de graça Rapazes, então deixa o feedback Aqui nos comentários Se vocês conseguiram fazer isso Se vocês conseguiram baixar o arquivinho Que eu deixei pra vocês Aqui na descrição E deixa o feedback Se vocês realmente gostou Que eu vou estar vendo Todos os comentários E o melhor Deixa ideias de próximo vídeo Coloca o que vocês querem Pra eu poder estar trazendo Nos próximos vídeos Que eu vou estar vendo Nos comentários E vou estar trazendo aqui Pra vocês em primeira mão Beleza? É isso aí rapazes Tamo junto Até o próximo vídeo Fiquem com... Tchau